Ele veio da Grécia e hoje é renomado engenheiro na cidade. No Papo Gerais, Celso Machado entrevista Panaiotes Emanuel de Saxaques. Olá, ele veio de longe para se apaixonar por Uberlândia. A nossa conversa hoje é com Efetímios Emanuel Panaiotes. Panaiotes, você nasceu aonde? Eu nasci na ilha de Creta, bem na cidade de Iráclion, que é a terra do Minotauro. Essa é a minha procedência. Então, a sua origem é mitológica. Mitológica. E como você veio para o Brasil e por quê? Eu nasci em 1947 e, em seguida, a Segunda Guerra Mundial, a Grécia passou por uma guerra civil. Então, aquela pobreza que a Segunda Guerra trouxe, continuou na Guerra Civil. Então, o meu tio veio para o Brasil em 1953 e, em 1958, ele já estava numa condição de me acolher aqui no Brasil. Como a nossa família na Grécia não tinha recurso suficiente para que desse possibilidade de eu me formar, ele me chamou para fazer medicina aqui no Brasil, para me ajudar a fazer medicina. Eu não escutei e acabei fazendo engenharia, que é uma coisa que eu gosto bastante. E você formou aonde? Eu formei na primeira turma da engenharia civil na faculdade, na Universidade de Uberlândia, na UFO. Pois é, mas e como que surgiu Uberlândia na sua vida? Você veio para o Brasil? Você veio direto para cá, não? Não, Uberlândia, na verdade, o progresso que o Brasil transmitia naqueles anos 50 era muito grande. Então, o meu tio, juntamente com outros sócios, conseguiram, com pouco recurso, fundar uma rede de lojas nas cidades mineiras. Então, curiosamente, as cidades que eles fundaram as lojas são as cidades polos de hoje. Fundaram em Uberlândia, Patos de Minas, Montes Claros, Governador Valadares, Teófilo Otone. Então, era a cidade onde tinha uma rede de lojas. E eu vim, a primeira cidade que eu vim no Brasil foi Uberlândia. Mas eu fiz uma escala em Uberlândia para ir em Patos de Minas, onde meu tio estava. Passou os anos, eu acabei indo em Montes Claros, São Paulo, e fazendo a faculdade, fazendo o cursinho em São Paulo, eu prestei em Uberlândia. E passei aqui em Uberlândia e vim fazer a faculdade. E o que você disse, me apaixonei e nunca vai sair. Você formou em que ano? Eu formei no ano de 1975, na primeira turma de engenharia civil da Universidade Federal de Uberlândia. Nessa época, era a faculdade Federal de Engenharia. Federal de Engenharia, depois que se criou a universidade. Mas, na época, um dos fatores importantes da gente vir para cá é ser uma universidade, uma faculdade que era federal. Então, você tinha a condição de fazer a universidade podendo usufruir do benefício do não pagamento. E onde você morava aqui em Uberlândia nessa época? Aqui em Uberlândia, nós moramos numa casa modesta que, na época, a gente ficava preocupado que ela caísse em cima de nós. Era uma república. Era na 24 de maio e ela está lá até hoje. É uma casa que ainda persiste e fica em pé. E a escola de engenharia tinha medo que ela caísse também, não tinha? A escola era, inicialmente, era o básico, que era a faculdade de química, que era a primeira, depois tinha a mecânica. E fizeram o prédio do básico, que era um prédio mais moderno, que o IUDES tinha projetado. E era um prédio onde todos os cursos, que na época era a química, mecânica, civil e elétrica, faziam junto. Tinha fundado, no ano de 70, se fundou a elétrica e a civil. Mas já existia a mecânica e a química. E o que te levou a escolher essa atividade? Interessante, né? Embora meu tio tivesse me trazido para fazer medicina, é por alguma razão eu não consegui ver na medicina um ramo que pudesse me atrair. E a engenharia me atraiu e realmente foi uma coisa que eu me apaixono até hoje. Eu trabalho horas sem fim, sem me preocupar com isso, porque é uma coisa que a gente faz com paixão. E tivemos oportunidade, ao longo da nossa vida, de participar de importantes projetos para o crescimento da nossa cidade. Um dos primeiros que eu estagiei e depois entreguei como engenheiro foi a obra da rodoviária. Então foi uma obra maravilhosa que trouxe para Uberlândia um destaque que até hoje é uma obra icônica. E outros grandes projetos que nós participamos em Uberlândia. Então acho que a engenharia traz essa satisfação de você, a partir de um projeto, de um risco no papel, trazer uma obra que vai ser desfrutada pela sociedade que ela está inserida. Renato, eu queria que você contasse mais a respeito da rodoviária, porque ela foi um projeto, na época, extraordinariamente moderno. Verdade. Porque nem Belo Horizonte, que era uma referência, tinha. E ela tinha um estilo arquitetônico, tinha uma série de coisas. E até hoje, como você fala, foi na gestão do Renato. Exatamente. O Renato de Freitas foi um homem visionário. Na verdade, ele teve grandes obras em Uberlândia, como a captação da água, a rodoviária foi uma outra obra que marcou época na gestão dele. Primeiro, na escolha do lugar, que até hoje se mostra um lugar bastante adequado. E segundo, na escolha dos profissionais que foram fazer aquele projeto. Então o Renato teve a visão de escolher dois grandes nomes, com o Fernando, o Graça e o Flávio Almada, que fizeram um belíssimo projeto. Esse projeto é usado na sua concepção, em função da estrutura de concreto, que é uma casca voando no céu. A impressão que a gente tem é que aquela casca está flutuando, porque ela tem grandes balanços, então traz uma beleza arquitetônica ímpar. E até hoje ela não se tornou velha. Ela ainda é uma obra moderna, é uma obra que foi copiada em verso em outras cidades. Não vou citar isso, mas ela foi bastante copiada de outra forma, ou pelo menos inspirou-se nela para se fazer outras rodoviárias. E ela até hoje continua atual. E nós tivemos ali a oportunidade de trabalhar com grandes nomes. O Nicolau Sussberg fez as cascas de acrílico, que unem uma casca com a outra. O Luiz Arthur fez as estruturas dos vidros. O Antônio Naves colocou os vidros temperados. E tantas outras pessoas que deram sua contribuição para que aquela rodoviária hoje estivesse lá. E o Vadir Simão foi a empresa ganhadora da obra para fazer a parte civil. E o Vadir Simão, eu tive a oportunidade de ser contratado como estagiário dessa obra. E durante esse período a gente trabalhou, tivemos outro colega nosso, Oscar, que também era o Escaro Sumos Tamar, que é um japonês, que também foi contratado para ser estagiário nessa obra. E depois, no final, eu já formado, eu consegui, juntamente com a empresa, entregar essa obra que ainda hoje é um ícone para a nossa cidade e para toda a região. Quais foram os outros projetos que você participou? Esses mais ligados ao município? Na verdade, tivemos outros projetos importantes. Um dos projetos de maior monta foi o início, quando o senhor Alair ainda alugava armazéns para poder fazer o armazém dele. E aí ele nos contratou para fazermos o projeto de execução do primeiro armazém dele. Aquilo era uma glória, porque era um volume imenso de área, era 12.500 metros quadrados, era um armazém maravilhoso que está lá até hoje sendo utilizado pelo Grupo Martins. E depois tivemos a oportunidade de fazer um segundo armazém para ele, que representava o projeto e estrutura de concreto, que representava 33.000 metros quadrados. Então, os dois armazéns dão um alquerão, né? Um alquerão de obra coberta. Então, é uma coisa maravilhosa que ele passou a utilizar para a sua empresa. E fez o primeiro centro de distribuição dele próprio no Brasil, foi feito aqui. E tivemos outras obras para ele, também fizemos a casa dele. Enfim, tivemos a oportunidade de fazer essas obras que hoje ainda representam para o Berlândia um marco em termos de grandeza e oportunidade de negócio para muitas e muitas pessoas que estão ali empregadas. Nayota, você falou de obras que estão aí até hoje e parece que foram feitas há pouco tempo. O que diferencia essas obras de outras que a gente assiste aí, que em pouco tempo você vê a decadência da estrutura e de tudo delas? Na verdade, a preocupação de todo profissional de engenharia, aquele que é o responsável pela execução da obra, como nós estivemos falando, é a presença dele ao longo de todo o processo na obra. É evidente que nós carecemos no Brasil da mão de obra, do chão de fábrica ser treinada mais. Então, eu tenho, ao longo da minha vida, dedicado um grande tempo para a parte sindical, no sentido de trazer ensinamento para essas pessoas. Então, nós trouxemos da França um projeto que se chamava Companheiros do Dever. Essa é uma instituição que existe na França há mais de 700 anos. Nós fomos pessoalmente buscar essa instituição, tivemos o apoio da Federação das Indústrias para que isso acontecesse. Trouxemos para Uberlândia e mais outras cidades de Minas, com o intuito de treinar as pessoas, porque de nada adianta você ser um ótimo profissional se você não tem parceiros que andem com você na obra. E nós ainda hoje estamos carecendo disso. Nós não profissionalizamos a nossa base de fábrica, o nosso chão de fábrica ainda precisa ser profissionalizado. E cada uma das pessoas que trabalham no setor precisa entender que ele é a empresa, ele é a empresa SA, é o João SA ou Pedro SA. E se ele não se profissionalizar, a cada vez menos terá oportunidade de crescer no seu trabalho, de crescer no seu meio. Então, essa falta dessas pessoas na obra faz com que a obra, às vezes, não seja aquilo que nós almejamos. Então, nós estando presente na obra e trabalhando junto com essas pessoas, cada vez procuramos que os defeitos delas sejam menores. Quando isso acontece, você consegue entregar para o seu cliente, para a sociedade, um produto de mais durabilidade. E é isso que a nossa profissão requer. Entendeu? Por enquanto, nós vamos ficando por aqui, mas a gente volta no próximo programa, com a outra parte da nossa conversa com o Panaiotes. Até lá! E hoje, nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadiontensempre.com.br Ou envie as suas sugestões para o e-mail produção arroba uberlandiadiontensempre.com.br E até o próximo programa. Se Deus quiser. Não é o passado que fascina É o que não passa O que fica Se aqui nasceu inspiração Se veio pra cá É devoção Paixão Pela nossa terra